Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os investimentos deste momento. Pesquisei para vocês aqui alguns investimentos que estão rendendo mais em CDB de alguns bancos digitais e bancos tradicionais e vamos alincar aqui os bancos que tem aí a melhor performance de investimento em CDB com a maior liquidez diária. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Muitos membros do canal me pediram para que eu fizesse um ranking aí dos CDBs através dos bancos digitais e bancos tradicionais, quem é que está pagando mais com liquidez diária neste momento e quanto que renderia aí R$1.000, R$2.000, R$3.000 para 30 dias, né? Vou fazer um cálculo para vocês também referente ao CDB com liquidez diária também e vamos mostrar para vocês então referente qual é o banco que tem aí a melhor performance, ok? Taxa Selic a R$11,75 nas alturas, né? Então vamos dar uma comparadinha nos bancos digitais? Vamos começar pelo C6? Então, na tela do vídeo, o C6Bank. O C6Bank tem duas modalidades, tá? Vocês estão vendo aí? Ele tem a modalidade 101% com liquidez diária e também tem o CDB com cartão de crédito com liquidez diária. Então, 100% e 101%. Então, nós temos aí no C6, né? Nós temos aí 101%, tá? 101% com liquidez diária, tá ok? E no C6 ainda, 100% com liquidez diária, tá certo? Então, nós temos as duas modalidades aí com o C6Bank. Lembrando que até R$250.000, até quatro instituições financeiras, o valor é coberto pelo FGC, ok? O UBank, o UBank, o dinheiro parado na conta, da conta digital do UBank, rende 100% do CDI. Então, o UBank, 100% do CDI, mais um banco digital aí também, com o investimento rendendo 100% do CDI, tá ok? O PagBank, CDB com liquidez diária, tá rendendo 110% do CDI a partir de R$1, tá? Então, tá sendo nesse momento a melhor opção até agora, tá ok? No Mercado Pago, tá rendendo também 100% do CDI também, dinheiro parado na conta do Mercado Pago, tá? Outro banco digital. No PicPay, o saldo rende 100% do CDI até R$99.999,99. E a partir de R$100.000,00, rende 105% do CDI no PicPay, conta digital também. Só pra gente recapitular até agora, o C6 Bank, 101% e 100%, o UBank 100%, o PagBank 110%, o Mercado Pago 100%, o PicPay 100%. Neste momento, o PagBank vem sendo a melhor opção dos bancos digitais, mas tem muito pela frente ainda. Vamos continuar. Agora eu quero mexer um pouquinho, colocando os bancos físicos também, tá? Começando pelo Banco do Brasil, 92% do CDI. Esse tá sendo o pior de todos, né? Investir no Banco do Brasil em CDB com liquidez diária vai render 92% do CDI. No Santander, a partir de 100% do CDI também, dinheiro parado, investindo aí no CDB do Santander. No Itaú também, a partir de 100% com liquidez diária aí, também no Itaú. No Banco Neon é até 101%, porém o valor que você coloca lá, rendendo automático na conta, não rende 100% do CDI. Abaixo de 100% do CDI também, então seria uma das opções ruins aqui de investimento no Banco Neon digital também. O Inter tem aí também o CDB, limite de cartão de crédito, que rende aí 100% do CDI também, tá? Então tá na média dos bancos digitais, 100% do CDI. O Next também, Banco Digital, 100% do CDI com liquidez diária também, tá? No Outbank, aquela conta digital do cartãozinho limão, né? Ele rende 100% do CDI também. O Banco Bari rende 105% do CDI. O Banco Bari é um banco digital também, já temos vários vídeos no canal falando sobre ele, rendendo 105% do CDI a partir de R$50. No Banco Original, com liquidez diária, também rendendo 100% do CDI. O Deicoval, Banco Digital, 101% com liquidez diária também. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciantes, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Portanto, gente, eu trouxe para vocês aqui alguns bancos digitais. Então nós temos aí o C6Bank, UPAG, Mercado Pago, PicPay, Neon, Inter, Next, Outbank, Bari, Deicoval e Original, 12 bancos digitais. E agora no ranking dos bancos digitais, para que vocês vejam quem foi o melhor nesse momento. O Banco Original, 100%, Deicoval, 101%. O Banco Bari, 105%, Outbank, 100%, Next, 100%, Winter, 100%, Neon, Abaixo de 100%, PicPay, 100%, Mercado Pago, 100%, o PagBank, 110%, U100% e o C6Bank, 100% também. Então vitória para o PagBank, sendo o melhor banco digital com maior rentabilidade do CDB com liquidez diária. Em segundo lugar, aparece o Banco Bari, com 105%. E depois nós temos aí o C6Bank, caso a gente usa aí o CDB com limite com cartão atrelado, ficaria em terceiro lugar o C6Bank. E os demais aí empatariam com 100% de CDI todos e com exceção, em último lugar, o Banco Neon, que o dinheiro parado não rende 100% de CDI. O Banco Neon ficaria em último lugar. Já dos bancos tradicionais aí, nós teríamos o Banco do Brasil com 92% de CDI, o Santander com 100%, o Itaú com 100% e o Safra, banco físico 100% também. O VDB fácil do Bradesco também rendendo aí 100% do CDI. Ou seja, tecnicamente, todos os grandes bancos, com exceção do Banco do Brasil, ficaria em último lugar o Banco do Brasil e o Bradesco, na verdade, Safra e Itaú empatados com 100% do CDI com liquidez diária. Então, você observa que aqui, no caso, nós teríamos aí realmente os bancos digitais pagando mais com liquidez aí aos CDBs, neste momento, com a alta da Selic a 11,75, tá certo? Colocar R$1.000 aqui para 12 meses na nossa calculadora renda fixa, a taxa DI 11,71, taxa Selic 11,75, CDB com liquidez 100%, né? É o prefixado 11, LCA 100, tá? Vamos fazer um cálculo aqui, verificar quanto que vai render. Então, dessa forma aqui. Vamos lá, o poupante estaria dando R$1.072,70, renderia R$1.072,70 para 12 meses, né? Aplicando R$1.000. O CDB IPCA teria aqui um imposto de 20%, 105 bruto, 105,99 bruto, líquido teria R$84,81, total R$1.084,81, rendendo CDB IPCA para 12 meses. O CDB pré-fixado, então, teria rendimento bruto R$110,00, imposto de R$22,00, 20%, rendimento líquido R$88,00, total teria R$1.088,00, no caso, nesse CDB. O CDB pós-fixado, então, teríamos aí R$117,10 bruto para 12 meses, os impostos de 20%, R$23,42, líquido R$9.368, teria R$1.093,68, aí, tá? E, logicamente, que o sistema aqui, ele traz o LCI, o LCA como a melhor opção, por não ter imposto, não ter nada, você teria líquido R$118,27, total R$1.118,27 para uma LCI, né? Uma LCI e IPCA. E aí, vocês têm aí que as taxas, né? Taxa DI 11.71, taxa Selic 11.75, CDB com 100%, né? E os demais embaixo, aí, para que vocês vejam como ficou a simulação, tá certo? Então, tá aí para vocês uma comparação dos bancos digitais e banco físico. Logicamente que banco físico tem uns custos maiores, então, a gente observa sempre que os bancos físicos não têm esses altos investimentos com taxa DI, no entanto, os bancos digitais, por não ter agência física, o custo é menor, eles acabam trabalhando melhores aí, melhor as taxas DI. Já chegamos a ver aqui o PagBank com quase 200% de CDI, né? Temos aí o Deicoval, que chegou a pagar R$140, o Banco Inter, o Banco União agora, eles estão mais calmos, mais tranquilos aí com os investimentos parados na conta aí, ou investindo em CDB com liquidez diária, rendendo 100% em sua maioria, né? Então, a gente vê aqui, de modo geral, que todos estão pau a pau, né? 100% de CDI, praticamente, para todos, com exceção do PagBank, o Bari e o C6 Bank, com diferença de 1%, aí, né? 101% para 100% de CDI, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa classificação que eu trouxe para vocês, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para todos os membros e inscritos do canal, que pediram para que eu fizesse a comparação. Então, está aí para vocês, membros e inscritos do nosso canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. 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 Legenda Adriana Zanotto